E aí torcedor coxa branca, já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro das notícias do nosso Coritiba. O Coritiba apresentou um projeto de modernização do Couto Pereira à Prefeitura de Curitiba. A ideia é recuar o estádio da rua, requalificar o passeio e criar uma esplanada, uma praça aberta à população, equipada com setores de gastronomia e lazer, no local onde hoje está a estátua de Dirceu Krieger. Aproveitando a topografia do entorno do estádio, serão criados dois subsolos e meio para abrigar 907 vagas de estacionamento, explicou o arquiteto Carlos de La Corte. Com tudo aprovado, a ideia do Coritiba é iniciar as obras daqui a três anos, conforme explicou o presidente ao viver de a prefeitura.